E aí, futuros sanfoneiros e sanfoneiras! Quem fala aqui é a Adriana Sanches, no Minuto Efeito Sanfona. Nossa, eu acompanhei todos os vídeos, adorei, adorei, mas agora eu tô com uma dúvida. Eu quero aprender a tocar acordeon, mas como que eu faço pra comprar o meu primeiro acordeon? Tô tão confusa! Ah, quer dizer que você assistiu tudo, gostou, acompanhou? Muito bem, essa pergunta que você fez é muito importante. Acho que é dúvida da maioria das pessoas que querem começar a aprender e não tem um instrumento. Bom, eu acho que a melhor coisa, quando você vai comprar o primeiro instrumento, é procurar custo-benefício. Você tá começando a aprender um novo instrumento, é como se fosse um carro. Você tá começando a dirigir, você não compra um carro com tudo que tenha, o último modelo. Você compra um carro mais simples, até porque você pode dar uma batidinha. Então, eu te aconselho a mesma coisa. Procure um instrumento de valor acessível, legal pra você começar a experimentar, ver como que você se adapta. Outro dia me fizeram uma pergunta bem legal. Olha, eu tenho problema de coluna, adoro o acordeon, queria aprender, mas será que dá pra eu aprender numa sanfona pequena? Pois é, essa daqui é uma sanfona pesada. Quem tem problema de coluna vai sofrer. Mas, por exemplo, essa daqui tem 60 baixos. É uma sanfona bem leve. Essa sanfona aqui é uma sanfona de 47 baixos. Bem levinha. Dá pra aprender igual? Dá sim. Pra você iniciar e começar a entender o que é o instrumento, dá perfeitamente pra você tocar muitas músicas e o custo é muito mais acessível. Tem sanfona de 96 baixos, de 120 até de 140. Tem de 47, tem de 80, como essa daqui. Ou seja, vai na loja, experimenta, coloca no corpo, mesmo sem você saber, pra você sentir. Mas saiba o seguinte, todas as sanfonas você vai conseguir aprender. Também me perguntaram, ah, aquela sanfona que é digital. Também dá pra aprender. Claro, é um instrumento digital, mas não deixa de ser um acordeon. Então, procure um instrumento que pra você dê financeiramente e divirta-se. Vem estudar comigo que você vai, ó, tocar muita música e animar a festa da família. Combinado? Então, eu te espero. Minuto Efeito Sanfona pra você. Ah, e se você não viu os vídeos anteriores da série Minuto Efeito Sanfona, é só você clicar no link e assistir. Minuto Efeito Sanfona pra você.